Olá, senhores! Nessa aula nós vamos ver como multiplicar frações. Bom, na adição e na subtração, eu passei três métodos para você, sim ou não? Sim! Na multiplicação, não há necessidade. Por quê? Isso é tão fácil, mas é tão fácil, que é melhor você já fazer desse método que é o método tradicional. Como é que funciona isso daqui? Você não precisa tirar MMC, basta você fazer assim, ó. Pega o numerador e multiplica com o numerador. Pega o denominador e multiplica com o denominador. Quanto é que dá 3 vezes 2? 6 vezes 6. E quanto é que dá 5 vezes 6? 6 vezes 6. O único detalhe é que você não pode esquecer de simplificar. Aqui eu posso dividir por 2? 6 vezes 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 30 dividido por 2 dá 15. Aqui eu posso dividir por 2? Não. Aqui eu posso dividir por 3? 6. Então, quanto que deu a resposta aqui? 1 quinto. 1 quinto. Para multiplicar, então, frações, o que você faz? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. É fácil ou não é? É! Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Amém.